Bom dia! A senhora pode chamar o mecânico pra mim, por favor? Eu sou, a mecânica no carro Tá de brincadeira? Tô falando sério, tô com um problema sério aqui, senhora Olha, eu posso resolver qualquer problema, tá? Pode contar comigo Só um sentinho, só um sentinho Oi Ô meu amigo, cadê a entrega, cara? Tô te esperando aqui, você falou que tava entrando na rua Então, só vou pedir o senhor um minutinho que eu já tô chegando aí Eu tive um imprevistozinho, mas já tô resolvendo Eu vou chegar aí bem rápido, tá bom? Caramba, toda vez a mesma coisa, cara, sempre imprevisto, tô aguardando aqui, tá? Não vai acontecer mais, prometo Um abraço, até daqui a pouco Tchau O que que tá acontecendo? Calma Senhora, por favor, pode chamar o mecânico, eu tô com muita pressa Eu tenho que resolver uma coisa, a senhora acabou de ouvir Acabei de te falar que eu sou a mecânica desse lugar Cara, eu entendo tudo sobre carro, pode contar comigo Liga o carro aí, vamos ver o que que tá acontecendo Pô, tem um dia que tudo dá errado, mano Mecânica mulher, é isso mesmo? Bora lá, moço Não presta, não tem o dia inteiro, não Pode abrir o capô pra mim dar uma olhadinha? Pode desligar aí, por favor Acabou de pedir pra ligar, tem que desligar Você não sabe o que tá fazendo? Sei, é problema de cabo e vela Pode desligar Cabo e vela, qualquer idiota sabe que não é cabo e vela, senhora Não tem nada a ver Olha só, é problema sim de cabo e vela Só que eu preciso ainda encomendar a vela Você pode vir no final do dia? No final do dia eu não tenho esse tempo todo Eu tenho que resolver um problema com esse carro daqui a pouco Meu amigo, é o que eu posso fazer Infelizmente eu preciso encomendar a vela Você não consegue dar um jeito de repente uma vela que esteja por aí E me entregar esse carro um pouco mais rápido? Pode ser as cinco então? Eu vou correr, vou pedir pro fornecedor vir correndo Peço pra minha filha buscar É garantido pelo menos que você vai conseguir me entregar as cinco? Garantido, pode vir assim O carro vai estar funcionando? Pode contar comigo Porque sinceramente Eu nunca conheci uma mecânica mulher Se fosse um mecânico homem Entregaria em 20 minutos, tenho certeza Chave tá na ignição Cinco horas O que que é isso mãe? Por que que você aturou isso? Ai filha, vamos sair dessa só O que que você acha que é? Fala assim que você é só porque você é mulher? É filha, é porque eu sou mulher sim Entendeu? Isso tá acontecendo todos os dias Vai acontecer muitos anos ainda com muitas famílias Quando seu pai tava aqui entre a gente as coisas eram diferentes né? Mas... É As coisas mudaram né? É mãe, mudaram Mas olha A gente tem que continuar trabalhando pra debater esse tipo de pessoa Tá? Vamos fazer o nosso melhor Liga lá pro fornecedor Pede a vela que é urgente Tá? Vai buscar se eles não forem entregar rápido que a gente tem pressa Tá? Fica tranquilo A gente vai ter mais credito Claro Tá mãe Vai lá Mãe, eu sei que a gente precisa colocar o mato no lugar hoje tá? Sim Porque a Dai que entrega as crianças pra escola vai precisar Tá? Sim filha, vamos colocar a mão na massa porque finalmente... E aí ô mecânica? Eu acho um pouco difícil mas... O teu carro tá pronto? Tá pronto Ficou ótimo Não acredito Obrigado senhor Foi... O serviço ficou 300 reais tá? Fiz um preço camarada pra você Pode conferir A chave tá na ignição Pode ligar Como é que é? Repete por favor Terei o que? 300 reais é um preço justo né? Você tá de brincadeira né? Você vai querer o que? Meter a mão no meu bolso assim na maior cara de pau? Pô, não ser vicinho de nada? Você acha que eu vou pagar 300 reais? Sim você vai porque é o valor Ô Fedelha, fica na tua aí Olha só Eu não pagaria 300 reais nem pra um mecânico mais gabaritado homem Que dirá pra uma mulher como você Por favor, é 300 reais o serviço eu preciso que você me pague Eu tenho isso aqui E desse por satisfeito Você não escutou que é 300 reais? Cala a boca Cala a boca Isso daí não paga nem... Ai como? Eu não acredito que você vai deixar ali Não acredito que você vai embora Não acredito que você vai embora Isso não dá certo Você não pode deixar ali Mãe isso não... Vai dar pra pagar o que a gente precisa Não vai Não vai dar Mãe mas você gastou muito dinheiro pra fazer isso Você não pode aceitar... Mãe vai atrás dele Fica em ponte Ele é bom Ele é da mãe Oi amor Oi amor Oi amor Eu preciso do dinheiro Você não chegou em casa ainda com o dinheiro? Amor olha só Eu vou resolver isso Eu estou conseguindo dinheiro E eu vou pagar lá Pode deixar Boa tarde Boa tarde Cláudia Boa tarde Boa tarde Tudo bom né? Tudo bom Olha eu não tenho uma notícia tão agradável Você sabe que eu trabalho na fiscalização Não E eu tenho uma ordem aqui Apreensão dos materiais da oficina Não... Amigo pelo amor de Deus Olha só Olha só Você me conhece há quantos anos Quantos anos que eu trabalho com dignidade nesse lugar amigo Eu vou pagar tudo direitinho Não faz isso comigo Por favor não fale Cláudia você sabe que pra lei não funciona assim Eu sou seu amigo Lá fora nós somos amigos Mas é o meu trabalho E eu não posso negligenciar isso É o meu trabalho Eu vou sobreviver do que com a minha filha? Pelo amor de Deus O que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar Não faz isso mais do sentido Gente Gente Uma semana Gente Olha aqui mecânica Eu quero meu dinheiro agora O que é isso? Todo meu dinheiro agora Que isso? Eu fiz o trabalho com decência Entendeu? Você nem me pagou o valor inteiro O meu carro acabou de enguiçar na esquina Tá tudo quebrado Você não resolveu nada Não Mas é o que é isso Isso não pode ser verdade Tá bom? Amigo Amigo licença Olha Eu lamento muito Mas você não pode chegar aqui Quem é você? Quem sou eu? Fica na sua Eu aqui quero saber quem é você Aqui não Menos Eu não vou devolver Você tá entendendo? Você veio aqui Você me pediu um trabalho Eu fiz um trabalho com dignidade Pronto É Você não vai devolver? Ótimo Então eu vou pegar tudo que eu puder Ó Ó Ó Eu vou devolver Eu vou devolver Tem muita coisa de valor aqui Paga, paga, paga logo esse dinheiro Sem dúvida Bora Vambora Vou devolver uma parte Toma Uma parte? Como assim uma parte? Porque ela não tem o resto Você nem me pagou o valor inteiro Eu quero todo o meu dinheiro agora Gente, mas que absurdo Que mundo é esse? Mecânica Eu quero todo o meu dinheiro agora Cala a boca Todo o meu dinheiro agora Vambora Vambora Antes que eu pegue tudo Olha Leva isso Você vai pagar O que você tá fazendo comigo Vai embora Por favor Fica na sua você também Ó Que isso? Não empurra não Vai, vai, vai Saia Se mande, meu amigo Cláudia Olha Cláudia, licença Desculpe o transtorno Eu não sei quem é esse cara Não sei quem é esse cara Não sei o que você tem com ele ali Você tem Mas eu tô fazendo a minha parte Eu sinto muito Pelo amor de Deus Não faz isso comigo Me dá mais uma semana Eu vou dar um jeito Eu vou trabalhar duro Eu vou pagar esse dinheiro Por favor, amigo Não faz isso comigo Amiga, ó Como que eu vou sobreviver? É o meu trabalho É o meu trabalho É o meu trabalho Infelizmente Eu tenho que cumprir Desculpa, filha Desculpa Mas olha Olha, eu posso fazer o seguinte Eu, por lei Eu vou ter que interditar a oficina Mas assim Desamparados vocês não vão ficar Tem um auxílio pra vocês De moradia Vocês não vão ficar desamparados Mas as prestações As lívidas Os impostos Precisam ser pagos E eu realmente Tenho que cumprir a lei Eu lamento muito Mas é o meu trabalho E espero que isso não interfira Na nossa amizade Você sabe que eu sempre fui muito correto Com as coisas que eu faço Com o meu trabalho E não vai ser dessa vez Que você é minha amiga Que eu vou ter que denunciar Tá, é a lei Tá aqui O documento direitinho Explicando O que é que vocês devem O que é que vocês devem O que é que eu tenho que apontar Tá bom, mulher Tá bom Tá Mas confio aqui Paga direitinho as coisas Que vai dar certo Mas desamparado Eu garanto que seja um filho Tá bom? Desculpa, filha Não, não Tudo bem A culpa não é sua Eu peço desculpa Por não poder fazer mais pela gente Desculpa Desculpa Ai, gente, eu sinto muito, viu? Mas Olha Eu vou levar vocês pelo abrigo Que foi permitido Para o estado Vocês vão ficar desamparados Não, tá? Até resolver essa situação Tudo bem? Vamos lá De novo? Eu não tô acreditando De novo? Eu não tô acreditando Essa lata velha não abre Nilo, eu não tô acreditando Tenta ligar essa porcaria de novo Tô tentando Tô tentando Liga Liga Ele acabou de sair da oficina Acabou de sair da oficina Carro velho Mas, olha só Eu não sei quando que você vai comprar um carro decente pra eu andar Esse carro não tem nem ar condicionado Olha só, tô me derretendo Calma, eu vou dar um jeito Vai dar que jeito, Nilo? Que jeito? Já vou resolver Vai resolver Você é muito calmo, né? Tá bom, olha só Vai resolver aí Resolve do seu jeito Mas, eu não vou com você Eu tô cansada Já me estressei contigo Você é um babaca mesmo, sabe? Eu vou embora Eu vou chamar um carro de aplicativo Amor, calma Eu vou resolver aqui A gente vai sair Pera aí Ele vai ligar Ele vai ligar Amor! Essa é a loja que tá dando crédito pra autônomos Vou pegar um carro pra mim Olá Oi Boa tarde Fiquei sabendo que aqui vocês estão dando crédito pra autônomos Eu tô querendo pegar um carro novo pra mim Eu conheço você Ah, a gente se conhece? De onde mesmo? Jamais poderia esquecer do cara que foi na oficina da minha mãe A mim e a ela Roubando o dinheiro que devia a gente Será que eu posso falar com outra pessoa? De repente com o responsável da loja? Ah, o responsável? Claro Por favor Mãe A responsável Tudo bem? Tudo bem Tudo bom? Tudo bem Boa tarde Boa tarde Eu fiquei sabendo que vocês estão disponibilizando créditos pra autônomos E eu queria pegar um carro novo Ele é aquele cara que foi lá na oficina Gente Gritou com a senhora Você lembra? Claro Claro Lembra, senhor Pode se retirar então do seu local Tem alguma coisa pra nos dizer? Senhora Eu realmente me arrependo daquele dia Não foi legal o que eu fiz com vocês E se eu pudesse fazer alguma coisa pra compensar eu faria Mas eu sinceramente não sei o que fazer Eu poderia ir embora Filha Eu entendo Eu entendo mesmo Eu espero que você não volte a fazer o que você fez com nenhuma outra pessoa Porque realmente foi horrível Na época a gente ficou sem ter estabilizado emocionalmente Sem ter lugar pra morar Foi uma confusão Mas Eu acho que todo mundo pode aprender Eu acho que todo mundo pode melhorar Vamos tentar aprovar seu crédito Você tá precisando de um carro pra trabalhar Trabalha com dignidade Não faça mais o que você fez Porque não foi legal Eu espero de coração que você seja um novo homem Vamos lá tentar aprovar essa ficha Nossa Obrigado Vamos lá filha Porque a gente não é E a gente não vai fazer igual Ok? A gente vai fazer melhor sempre Foi o que a gente prometeu, não foi? Vamos lá Vou te ajudar Não tenho como agradecer Vem Olha só Nunca apague o mal com o mal Se a pessoa te feriu Te fez algo de ruim Ela está plantando pra ela mesma E um dia irá colher Se a pessoa não tem um coração tão bom quanto o seu Não é sua culpa Apenas ore e perdoe Não permite que a escuridão roube a sua luz Amém?